Música 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 Assim se não há eu, você nunca sabe a ver Caridade assim no mundo, eu não digo Faz, faz, faz Chega de dano, de vazio, pega a beira E não digo, faz, faz, faz A doida é que vem viver no mundo Eu vou dar o que você quer Virou mulher, a doida é que vem viver no mundo Depois antes se arregaça Virou mulher, a doida é que vem viver no mundo O que você quer Virou mulher, a doida é que vem viver no mundo Depois antes se arregaça Virou mulher, a doida é que vem viver no mundo Eu vou dar o que você quer Minha ilônia, a doidaça, que vive em futuro, que é a violência de graça Minha ilônia, a doidaça, que vive em futuro, que é o nome que você quer Minha ilônia, a doidaça, que vive em futuro, que é a violência de graça Minha ilônia, a doidaça, que vive em futuro, que é a violência de graça